Esse vídeo é patrocinado pelo treinamento oficial com robô Splats. Faça dinheiro hoje pelo celular ou computador e ainda receba cinquenta reais de banca para começar. Leia a descrição. E aí, jovem trader, vamos fazer uma entrada com mil duzentos dólares. Eu vou surpreender você e essa faz parte do nosso treinamento oficial, mas eu vou te ensinar uma parte dela, operando mil duzentos dólares, mostrando o ponto que você pode confiar no nosso treinamento. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou mostrar como vocês iriam entrar, se você não tem o cadastro na Deriv, já tem cadastro aqui na descrição, você faça pra não perder o nosso conteúdo e nós vamos para Smart Trader, vou dar um clique nela aqui em cima e porra bem parecido com a corretora da Deriv, da Binary, não é? E agora o que que a gente faz? Vou jogar aqui pro lado, nós vamos clicar aqui e nós vamos em índice sintético, vou clicar e a volatilidade, nós vamos entrar na volatilidade cem, ok? A entrada, eu vou botar aqui mil e cem dólares, se eu vencer, eu vou ter um lucro aproximadamente de cento e quarenta e sete dólares, tá bom? Apostando aqui em mil e cento e mil e cem dólares operando em conta real, vou voltar pra contatema só pra você finalizar aqui comigo aqui e ver que de fato que eu estou em uma conta demonstrativa e agora vou para a minha conta real, já te pergunto qual é o valor da sua banca, se você é novo no canal, já se inscreva, ative o sino de notificação pra não perder o nosso conteúdo diário, no dia que a gente vai ter operação com tudo pra te ajudar. Então, bata meta no like pra valorizar meu trabalho e trazer mais vídeos diários, beleza? Então, botei aqui mil e cem dólares, vamos entrar na operação, vamos clicar aqui no rise e fall, eu vou entrar aqui em match difference e agora eu tenho aqui o o valor já está aqui para eu poder entrar e eu vou guardar o número fazendo uma entrada, isso faz parte do nosso treinamento e o número que eu repetir duas vezes seguida, eu vou entrar automaticamente e isso é mostrando, operando em minha conta pessoal, mostrando a veracidade de que estamos aqui para fazer um trabalho sério e para te ajudar. Se você busca uma capacitação verdadeira, sincera, objetiva e que mostre realmente resultado, nós vamos mostrar pra você o que é as operações de verdade, ok? Apareceu um seis, apareceu um zero, vamos aguardar, número um e se você gosta de robô, nós temos um robô que faz exatamente isso, que é o nosso robô Magma, vamos aguardar aqui um sete, um cinco, vamos aguardar aqui um seis, olha só, a gente só quer que repita, vamos aguardar zero, apareceu o número três, o número que repetir duas vezes seguida, para você não ficar dessa forma manual, que o zero apareceu duas vezes seguida e eu entrei. Então, acabamos de fazer aqui um lucro de cento e oito dólares, operando aqui em conta real, lucro hoje de quanto? Cento e oito dólares, lucro de seiscentos e cinco reais por dia, você vamos explicar isso aqui ó, seiscentos e cinco, observa, seiscentos e cinco vezes trinta, você tem um lucro de dezoito mil em segundos, então estratégia em segundos pra você, eu quero fazer uma pergunta, você quer que opere mais assim, deixa um comentário aqui, o grupo do Telegram tá na descrição, me siga no Instagram pra ver minhas operações diárias e muito mais conteúdos, você vai observar somente aqui no canal Play Store, esse vídeo é muito rápido mesmo, só pra fazer uma operação rápida e abrir fuga. Valeu galera, até mais.